Ação foi um sucesso! O Black Lish venceu! Pô meu querido, é claro que foi com ela o Job do Pãozinho, dá uma conferida aqui na tabela de preços. Carambola, já vou garantir o meu, yuppie! Hehe meu queridão, faça como nosso amigo também, acesse o TS da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais. Fala de novo, manda salve Fabinho! Não vou, não vou, o Fabinho ta desumilde, o Fabinho, o cara que pediu um salve, já vou mandar, cala a boca. O cara, nossa! O cara, nossa Fabinho, que isso? Que isso Fabinho, acordou revoltado. Olha lá, o cara pedindo um salve, mano. Esses são nossos inimigos? Sério? Fica abrindo e vem clã! Ok. Fica abrindo e vem clã! Olha o que o cara fala! Fica abrindo e vem clã! Fica abrindo e vem clã! Fica abrindo e vem clã! Fire in the hole! Olha aqui! Esse jogo! Olha aqui, cara! Perdendo vida, velho! Ah, mano! Ai! Caralho! Ai, humilde esse cara, viado! Mapa todo bugado, mano! Mapa o que? Tu não viu eu perdendo vida duas vezes, cara? Não viu, mano? Ó! A missão falhou! O Global Risk venceu! Fire in the hole! Caralho! 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 Tem meio, tem meio? Sim, mano! Ya! Toma, entrada! Ah, entra, entra! Caralho! Mas vai mais aí, cara! Mas tá mudando! Caralho! Por que que eles não jogaram nada aí, guarda? Ah! Tops! Que senhora, cara! Mano, não dá pra se movimentar ali dentro não, viado. Não dá pra se movimentar ali não, viado. Tentou muito, mas como? Os caras aqui, ó. Segurando a bang. A porca aqui, ó. A missão foi um sucesso. O Blacklist venceu. Ah, não, mané. Te veio e canta do hobby. Vai dar esmolução. Nossa, pinete tudo, mano. Fire in the house. Flash bomb. B-Sight. Help me now. Smoking grenade. Claro, mano. Tem um cara dentro do bomb. Eu dentro do bomb, eu tenho um. Nossa, mano. Um armazém. Um armazém também. Ai cara, vai lá pro ar. Vai, amigo. Deixa eu jogar. Vai lá pro ar. meu Deus do céu velho E aí E aí E aí E aí Fica Flash bomb Fire in the house Missão nisso da temporada A missão falhou O Global Risk venceu Não sabe nem que faz Adoro Trabalho extra igual a mais dinheiro Fire in the house A sua fonte Fire in the house A sight Flash bomb Esse Robin é muito filho da p*** Bom de vida cara Cadê um do bom viver? Quem é aqui? Um hacker O Global Risk venceu O Global Risk venceu O Global Risk venceu Smoking grenade Smoking grenade Smoking grenade Fire in the house Fire in the house É bem, é bem Vai dentro da casa Procure A Möglichkeit O Global Risk venceu Associação Abertura Abertura O Global Risk venceu Descrição Abertura 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 O Global Risk venceu A bomba foi desarmada. Smoky burn da rua. Flash bomb. Flash bomb. Caralho da CS, cara. Ruxou o voo. Flash bomb. Ruxou o voo. Ruxou o voo. Cinquenta. Cinquenta deles. Cinquenta. Tem medo. Não vou dar uma vida. Não vou dar uma vida. Vai tomar nada do poço. Ruxou o voo. Ruxou o voo. Ruxou o voo. Caralho. Vai chegar do time essa porra, cara. Vai, vai. É meio, meio, lado. Vencemos. O Global Risk venceu. Vai chegar do time, cara. É, na moral, mané. É de sacanagem que só vai cair esse mapa agora, cara. É impossível, velho. É teu mapa, mané. É teu mapa. É você que mata nesse mapa, velho. E aí? Fica freando igual um desgraçado, sabe? Não. Eu que ligo. Tu sabe que freia nesse mapa, velho. Eu que faço enter. Esses são nossos inimigos. Tu que faz enter? Sério? Não, tu tá brincando comigo, cara. Não, tu falar que faz enter nesse mapa, tu tá brincando comigo. É. Tô da hora que eu bater lá e ele é o último vivo e tu tá falando que faz enter. Pronto, último vivo, caralho. Último vivo, caralho. Último vivo, caralho. Vamos ver aí. Como é que vai rolar essa partida e tal? Quero ver aqui, ó. Ah, cara, de novo, tirar a meia blaster pra pegar e jogar. E aí? Flash bomb. Fire in the hell. Flaking grenade. Tá jogando essa porra aqui, velho. Fire in the hell. Headshot. A double shield. Flaking grenade. Flaking grenade. Ah, cara, ele não voltou, cara. Ele me matou, cara. Flaking bomb. Ah, mano, não é possível. Vamos ver, gente. Flaking bomb. Isso. Flaking grenade. Prova mesmo ainda aqui, ó. Ele passou aí? Voltou. Flaking bomb. Tá dentro da casinha B, aí, cara. Tá aí embaixo, aí, de teu lado, de teu lado, de teu lado. Essa corta ali, tá? O cara pegou, aí. Entendi Ah, olha esse cara ficar no mesmo lugar, mano Eu aceto o HS e não mata, mano Ah, vamos passar a cal também Não, vai tomando Passar a cal pra quê, cara? Tantam pegar esses jotes e dormir Seja um piro, vai, vai, vai Boa, poxa O Whisky entrar todo reto aqui, ó Não manja, não manja Pulou, pegou aí, toma A missão foi um sucesso O Blacklist venceu Você consegue, né? Okidoki Smoking grenade Smoking grenade Fire in the hole Flash grenade Fire in the hole Smoking grenade Fire in the hole 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 Os caras estavam roxando Meu Deus, só isso Cara, esse malhaque aí Sei não, viado Sei não É, mano, esse cara é todo reto andando Também estranho esse cara, mano É, tá estranho, cara É a segunda vez que me mata desse jeito Assim, mano Sem saber onde eu tô e já tá me esperando, cara Faz sentido nenhum, velho Ai, ai, ai Vencemos O Global Risk venceu Ah, muito fácil Smoking grenade Smoking grenade Flashbomb Fire in the hell Mais um, mais um, mais um, mais um Headshot Fire in the hell A missão foi um sucesso O Black Leash venceu Torre 1, velho Torre 1 A missão foi um sucesso O Black Leash venceu Não vamos perder tempo Smoking grenade Smoking grenade Fire in the hell Flashbomb 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 Fire in the hell 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 Vencemos, o Global Risk venceu Smoking grenade Flash bomb Pegue suas costas Ah, mano Viver né, cara Entra aí Matou de trás, cara, acho que ia dar Meu Deus do céu, velho, calma jovem Falhamos, o Blacklist venceu Fire in the house, fire in the house Sério que a mulher é sempre do nosso time Deve ser a de novo Flash bomb Flash bomb Flash bomb Fire in the house Fire in the house Mas peguei um ar, mano Peguei Be site Bomb on site B No, não é bom Ah, vai tomar no cu. O FEMB abriu, cara. 30 do FEMB. Boa. Bombe menos 30 também. Abriu, abriu, abriu. A bomba foi desarmada. A bomba foi desarmada.